As pessoas não entendem isso, elas acham que só porque agora parece que a censura está do lado do inimigo político deles, eles acham isso bom, positivo, mas eles não pensam a longo prazo. A partir do momento que você dá o poder para o Estado decidir o que pode ou não ser dito, meu irmão, você acha que um dia se você incomodar o Estado sendo, por exemplo, um comunista? O comunismo incomoda o Estado, certo? Porque o comunismo quer a revolução do proletariado, quer que literalmente o sistema que está vigente seja... Tem comunistas sendo censurados no YouTube, não é só de direita, é qualquer pessoa que são ameaças do establishment. O establishment não odeia só de direita nem da esquerda, eles odeiam todo mundo que são dissidentes. Se você está no lado do establishment, que muitas pessoas de esquerda são, agora mesmo acreditando que eles são rebeldes, na realidade estão aplaudindo o poder do establishment. Não é rebelde de iPhone. Mas, olha, os rebeldes de verdade, os dissidentes de verdade estão sendo tratados como Julian Assange na prisão, ou Edward Snowden, ou Chelsea Manning, ou também pessoas que são comunistas, socialistas, ou socialistas de verdade, ou defesos dos palestinos, que estão sendo censurados no internet também, não é só de direita. Aqui no caso do Brasil tem o PCO, o PCO, o Alexandre Moraes mandou tirar todos os canais dele de veiculação. O PCO é um partido comunista, porra. É um partido comunista, ele não é bolsonarista. Mas, e também, ele está apoiando Lula, mas tem opiniões diferentes sobre censura, ele te defendia. Ele me defendeu bastante. E também tem opiniões diferentes na várias questões, mas mesmo, claro, sendo esquerdistas. Mas, exatamente isso, eles estão sendo censurados porque, na realidade, eles criticam... O poder. O STF, o Alexandre de Moraes. Que é quem manda no Brasil em dia. Por quê? Porque eles podem ver se o Daniel Silveira poderia ser preso sem julgamento. Agora ele tinha um julgamento, mas ele foi preso sete, oito, nove meses antes do julgamento. Se isso poderia acontecer para o deputado de direita, deputado bolsonarista eleito, obviamente poderia acontecer para um deputado comunista. O ditador fez exatamente isso. Prendeu muito deputado durante o ditador sem julgamento. Então, quem poderia apoiar isso? Mesmo se você acredita, não sei como, mas mesmo se você acredita que só vai acontecer para seus inimigos, ainda deveria ser o por. Porque está errado, eticamente, no princípio. Mas se você não tem princípio, só pensa na forma pragmática, ou da estratégia, obviamente vai ser usado contra você e deveria ser o por isso por causa disso. Por isso que eu não entendo a mídia. A mídia é muito a favor da censura estatal hoje em dia. Muito. Eles estão liderando essa censura. E como que isso é possível, cara? Eles vão ser os primeiros alvos. Na época que alguém que quiser realmente atacar eles... Porque hoje em dia, o Bolsonaro, por mais críticas que a gente tenha a ele, por ele falar merda da mídia, ele fala pra caralho... Mas ele não toma atitudes legais para censurar a mídia. Quem está tomando atitudes legais para censurar a mídia é o STF. É a mídia bolsonarista? É. Mas quem diz que o Lula, quando vier no poder, ele não vai atacar a mídia que fala mal dele? Exatamente. Na realidade, ele tentou fazer isso uma vez com um repórter do New York Times, que publicou um artigo falando que o Lula... O Bolsonaro ou o Lula? Lula. Em 2004, quando ele era presidente, na primeira mandato, ele tentou expulsar o repórter do New York Times, o Larry Ruther, porque o Larry Ruther publicou um artigo no New York Times falando que o Lula tem problema com álcool. que o Lula não gostou e mandou ele embora. O Lula, de imediatamente, quase, percebeu que isso foi errado, ele pediu desculpa, foi revertido, foi uma polêmica. E, na realidade, o Lula respeitava a liberdade de expressão. Ele nunca, na realidade, tentou atacar ou fechar a mídia. Mas, agora, com essa máquina que está sendo construída, ele tem esse poder, ele tem essa capacidade, e não só ele, mas também Bolsonaro, também presidente no futuro, que essa censura está sendo aceita. Sim. E eu acho que é uma coisa muito assustadora que essa liberdade de expressão não é mais valorizada para muitas pessoas. Imagina, e eu acho que essa questão dos jornalistas corporativos sendo líderes, apoiando o regime da censura, é muito interessante. Por quê? Porque ele está olhando para você, como audiência, crescendo muito rápido. Você tem um milhão de pessoas, dois milhões de pessoas assistindo uma entrevista que você faz três horas, e eles nunca conseguem fazer isso. Então, eu estou pensando, meu Deus, estamos perdendo nossa audiência para jornalistas independentes, para pessoas como a Menarca, que não têm a menor competência de opinar como nós temos. Então, o que é a resposta? A resposta é, vamos silenciar elas, para forçar o público para ouvir para a gente mais uma vez. Acho que isso é um dos objetivos principais, porque as empresas grandes da mídia estão apoiando o regime da censura.